Começou Fúria e T1, T1 e Fúria, Fúria é Brasil e T1 também é Brasil, a T1 vende XNS, Pesadelo, PRT, Malbice Maluque, Brasil e a Fúria vem de arte, Vídeo, Yuri, Guerri e ele, Caceratu, Brasil, Brasil, cara, pelas balas, pelo vonco do motor, que isso? Que isso? Fala galera, em parceria com a GoldCase, vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário, o primeiro leva uma gr 대해서, o segundo e o terceiro leva um WP Arteris de graça, Um aplicativo com mais de um milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins pro CSGO, é isso mesmo. Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS, você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje. Mais conhecido como coachzeira, né? Mais conhecido como coachzeira. Cai o XNS, é um forçadão do time da FURIA. Tem até AUG, olha o Malbis aí, ó, aprontando no L. Já avançou ali, olha lá esse estilo arte, né? O pesadelo leva o arte, falando arte, pesadelo leva ele lá do tapete pro mercado. Olha o Vini, movimentação, chegou tranquilo, tá ali olhando sob a smoke. Vem HE na van, o Vini tá aí, ó, bem posicionado. Pegou a kill, acabou sendo trade-a, 2x2, K, Serat e Uri. Uma das duplas mais fortes aí no servidor contra PRT e Maluque. Ontem o PRT ficou, né, um pouquinho devendo um pouquinho aí. Vamos ver como é que ele chega aí pra hoje, como é que tá aí o, né? Hum, caiu o Maluque. Vai ser o PRT, 1x2 de AK. Hum, mata o primeiro, PRT. Hum, e aí o Yuri firme, né? Já faz o primeiro ponto. E vai chegando o Guerri, hein? E vai chegando o Guerri, o PRT tá com pouca vida, o Guerri, ó. Ó, ó, ué, ué, ué. É, ficou com 2 de HP, acabou sendo explodido na HE. 2x2, K, Serato e Uri. Uri vai ter que beitar pro K, Serato ou pegar aí a visão. Cai agora o K, Serato. K, X, NS, hein? Que beleza. 4, roubar do taco. Já falou, tem aqui. Hum, se fez, se fez de estátua. Esse velho, velho, falou, cara, se eu não me mexer, ninguém, nenhum mal pode me fazer, né? Torra, parecia a criança correndo pra debaixo da cama, né? Quando o bicho papão tá vindo. Ou pra debaixo das cobertas, né? Entrou debaixo das cobertas, nada de mal vai acontecer. O Guerri, velho, o bicho ficou ali, se cobriu e achou que nada ia dar errado, cara. Nossa, você vê? É osso, cara. Essa, essa é a... E eu não sei o que que... É muito bonita, velho. É saudável do Arte, velho. Consegue uma kill apenas. O Malbis devolve. O Arte tinha que se arriscar mesmo pra tentar tirar a diferença aqui. O Pesadelo vai saindo do caminho de rato. Vai trabalhar aí a parte da ligação. E lá na ligação só tá o Yuri. É o Yuri. Carta 96, né? Só o Yuri. É o Yuri aí cobrindo esse bombear sozinho. Tá difícil pra ele. Né? Ainda mais, ó. Que vai sair a smoke agora. Ele ainda tem um tempinho na outra smoke. Vê o primeiro. Dá o HS, mas acaba sendo levado a A. É do time da T1. Ficou bom. Vai ter que ir. Vini e Guerri não pode guardar. Deu o cartão de visita pro PRT. Deixou com 9 de HP. O Vini vai tendo que se reposicionar. Falou, professor, ó. Tem essa flecha aqui, ó. Toma, ó. Guerri nem esperou a flecha explodir, né? Tá ansioso ali pra dar esse backup. Agora cai o Vini. Meu amigo, é 4x1, coltzeira. E aí, 8x7, hein, velho. 8x7. Já tá um pouco pressionado, mas conseguiu espaço. Avisou o time. Tenta aí acertar a balinha de um lado. Balinha do outro. Acerta o primeiro. É treidado. O Arte tá esperando, ó. Ó, ó. Olha o Arte. O cachorro do Arte estava esperando a cachorrada do time da T1, cara. 3x2. Ele já acertou ali o manupeito do Malbis agora. É XNS Malbis com... Que isso? Ele acertou. Não, foi o XNS que acertou lá do L. Round fica um pouco complicado. Mas aí, ó. É Arte e Vini. Vini e Arte. Tá aí. 2x2. Malbis com pouca vida. Round importante pros dois times. O Arte tá só esperando. Tem... Mato primeiro. E aí vai ter operada do Arte, ó. Vai ter operada do Arte. Tá aí. 2ª operada do jogo. Ele pode fazer o suporte. Ele pode fazer o entre. Que isso, XNS? Ele pode, inclusive, só não entregar. Tá ligado, velho? Ele pode só não entregar. Porque ali de TR, você tem muita qualidade no time da Fúria, velho. Você tem as entradas do Arte, do Cacerato, do Yuri, do Vini. Ó, ó, ó. Olha. Olha a merda, hein? De repente, vai tomar o eco que não tinha nem colete, cara. Vai tomar o eco que não tinha colete. Agora complicou pro time da Fúria, velho. Ó lá. Ó lá. O XNS apronta e mata já o Guerri. É 5x3. O time da T1 pode chegar ao 13º round. Né? Tem jogador que tem um pouquinho. Que é o caso do Yuri. O próprio Guerri que tem um pouquinho pro próximo round. Tem jogador que não tem nada. Que é o caso do Arte aí. Com 150 pila. Cai o PRT. Olha que que é importante. Agora o pesadelo chega. O Cacerato também mata o Malbis, mas fica com 17 de HP. O Yuri tá do L. Yuri Cacerato, a dupla é forte. Vem o pesadelo. São três jogadores da T1. O Yuri vai beirando ali a Smoke. E quer achar alguma coisinha. Mata o primeiro. Olha que que é importante. Só que tá chegando do L. O maluque consegue a kill. Cacerato. E aí o XMS finaliza. Já tava pronto. E tá aí, ó. O PRT vai avançando. Acaba caindo. Esse Q, hein? Nossa, aí. Foi avançar o PRT. O pesadelo tava na cobertura. Vem. Olha o Guerri, hein? Fala do Guerri. Fala do Coltzeira Guerri aí. Três. Tem que guardar, T1. Tem que guardar. Não se desespera. É 4X2. Já tem que guardar. O cachorro do Arte tá lurqueando. É visto e é morto. Três agora contra dois. Vai ter que guardar. E 13 a 11 tem jogo, hein? Tem jogo. Né? Olha. 13 Team One. 11 Fúria. Quando sai o Major, vocês vão ver, velho. A gente vai ter essa conversa de novo. Que avanço bom da Team One, hein? Que avanço bom, cara. Porque o Major acaba aparecendo uns times das regiões, né? CS, NA, muito time. Aí tem um... Aparece uns times que... Eu acho que não vai ter os 18 melhores. Malbis. É só o Yuri. 1X4. A situação da Fúria complicou demais. Apesar da Fúria ter dinheiro pro próximo round. A situação da Fúria complicou demais. E aí... A vida adulta fazendo valer pra Team One. Porque guardando round. Guardando arma. Guardando arma. Ficando de boa. Né? Agora, ó. Deixa. Não precisa ir pra cima. Né? Olha aí, ó. Não precisa ir pra cima. É 14x11 até o momento. E o PRT hoje, hein? Ontem, a torcida da Team One pediu a cabeça do PRT. Hoje, o PRT já tá aí, ó. Praticamente com o mesmo freg do pesadelo, velho. Né? Não tão positivo, mas também não tão longe e tá entregando, velho. Hoje, o PRT, ele veio pra jogo. E aí, pode ser que ele seja aí a diferença entre o 16x14 pro time da Fúria e o 16x14 pro time da Team One. Né? O maluco caiu. É 2x3. Caiu o cacerato. Olha o PRT aí, ó. Olha o PRT aí, ó. Aí é guardou, viu? Com 13 de vida. Nossa. Adulto PRT. Vai ter que guardar, cara. Vai ter que guardar. Né? Aqui vai ter que guardar. E vai ser jogaço, cara. Meu amigo. Olha o que ri, velho. Aprontando pra cima do PRT. Fala dele. Fala dele. Abriu o espaço. Pegou aqui. No meio da... Tá perdido o XNS. No meio do aberto. O maluco chega. É 3x3. Tem que o Flick não... Não. Encaixa o Flick. Avan. Tem que guardar, velho. Tem que guardar. Agora o Pesadelo e o Malbis vai ter que guardar, velho. Se não... Nossa. Se pá... Ó. Meu Deus. 14x14. Acabou o dinheiro da T1. E aí... Aí ficou isso daí, velho. Cacerato. 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 O time da Fúria. Cara, e aí é aquele negócio, velho. Aquele negócio. Toma. A T1, ela pode vir a ser uma nova vida aí. Podia muito bem ter ripado. Caiu o XNS. Não podia ter tomado esse pick, não, o XNS. Vem uma flash. A segunda flash. O maluco tá na ligação. Yuri. Ele passa ali pra parte do Sandwich. Vai ganhando espaço nesse bombear. O maluco já vem pra se reposicionar. Vantagem do time da Fúria. Vai vir uma execução ainda pro bombear. E quando executar, o Yuri vai surpreender. Fica olhando. Não. CS correto não compensa. Cara, é aquilo que eu falo. O jogo nem acabou. A Fúria ainda não ganhou. A T1 ainda não perdeu. Cai o pesadelo. 5x3. Se tá assim, jogando correto. Se não tivesse jogando correto, tá pior. O maluco mata o primeiro. O cacerato devolve. É 4x2. Meus amigos, parece que deu o bigode pro time da T1. Vem o PRT. Mata o primeiro. É 1x3. Já vem a molotov nele. O Yuri com pouca vida. 3 de HP. Yuri querendo trocação. 3 de HP, ele quer trocação. Mata o ART. Ainda tá com 22 de HP. É pouca coisa. Mas se der 2 HS, as coisas podem mudar. Yuri, Guerri. Guerri, Yuri. O Guerri só tá falando. Não deixa pra mim. Não deixa pra mim. Não tem smoke. Não tem smoke. Aí. Beita pra mim. Beita pra mim. Beita pra mim. E agora? E agora? É ele. Guerri. Guerri no clutch. O coltizeira brasileiro. Tá aí, ó. Vem, Guerri. Pra fazer a décima kill. Pra dar alegria. Pra trazer a vitória pro... Aí. Uma só. Uma só. Eita aí. Pode comemorar. Anotou o pixel chat? E é. É bem mesmo. C4 plantada. O time da Fúria picou esse mapa. Tá chegando. O Cacerato é o cara... Nossa. A Flash engoliu. XMS. Olha o retake. Olha o retake. Olha. Mas aí o Cacerato também tinha a Flash do Arte, hein? Também tinha a Flash do Arte, cara. É Flash pros dois lados. Jogo de alto nível técnico. Olha o Malbis. E olha o Cacerato. Que isso? Que é... É Ace de novo. Cacerato novamente no Ace. Meu, ó. Uma segunda edição aí, né? Parece que vai ter uma segunda edição. Mais novidades. Vazou. Foi tudo. Novidades em Flash, né? Não sei se sai em algum lugar. Mas confere aí, né? Cai o Malbis. O Malbis já devolve o primeiro. O Malbis devolve o segundo. Tá aí. Até o momento. Estamos aí. Malbis. Um 4 kills pro Malbis. Até o momento ele pode vir aí a brigar por esse Ace. Tá aí. PRT. Olha o Pesadelo que foi muito bem recompensado aí, né? Por ter guardado essa arma pro maluco. Um salve pro Fino. Um salve pro W. Charles. Um salve pro Badaú. O L. Batch. Traulho. O Liro. O Funk. Um salve aí para o Guerri. E o Cacerato. O Cacerato acaba levando um jogador e queima. Cai o Yuri. O Pesadelo consegue a kill. Vai voltar. Câmera da Morte. Pesadelado. E consegui, hein? Vocês conseguiram? Comprei meus 50 tokens, velho. Porra, tá aí, né? Que isso, Malbis? Que isso? Calma, é 3x1. O round, a guerra da banana foi dura, velho. A guerra da banana foi dura. É só o Yuri. Né? Olha. Tá aí, velho. É, mano. É muita doideira, velho. Vai ter gente que vai achar... 4x4. Vai ter gente que vai falar assim, ah, iludido, tal, não sei o quê. Kelly Slater. Salve Kelly Slater, hein? Que beleza, velho. O Duduzinho. Hi, hi. Né? Caiu. O PRT. O Cacerato também. O XNS. Bandei um pouquinho a mira. O time da T1 vai lutando. Olha o maluque. Olha o maluque. E, ó. A gaizinha vai ser boa. Toma. Que isso? Boa? Olha essa gaída do maluque. Molotov. Queimou. Queimou, bicho. 4 de HP. Vai lutar na caixa do HS aí, ó. Nossa, que expressão. Mas sou eu pesadelo. Fazendo o fulgo cosplay do chat, né? Cacerato. Que isso, Cacerato? Aí, de repente, o Cacerato vem. O que aconteceu nesse round? O que aconteceu nesse round? E o Vini, hein? Tá aí duas kills pra ele. 10x1 pra Fúria. E, de repente, tá 6x5. Com a W aí, até agora, ó. Ó a W, ó. Ó a W aí do maluque. Até agora, aquele round trouxe o maluque aí, a besta enjaulada aí pro server, velho. Olha o maluque aí. Que isso, maluque? Calma. Um só pro Moco, o Victor, o Shazam, o Marcelo, o Likai, o X, o X Mia, né? Olha, até o momento, o XNS também, que levou o Vini. Tá difícil pro Yuri, cara. O que que tá acontecendo? Vai girando. Cai. O que é isso, maluque? Calma, cara. Meu amigo, que performance individual do maluque, hein? Que performance individual do maluque. Aí, ó, ó, adulto arte, ó. Que isso? Pescado. Pescado. Calma, ele quer mais. Ele quer... Foge, Guerri. Foge, cara. Entra no barril do Chaves aí e vai embora. Cara, cara. Nossa senhora. Pegou a movimentação? Pô, tá aí, velho. Olha o pixel do Guerri, cara. Aí. Falta a cor. Olha o Yuri aí, ó. Tô falando, o homem voltou, hein? O homem voltou. O homem voltou. O Yuri, de repente, segundo a kill pra ele. O pessoal ficou fechado no bomba entrada. Mais uma kill pro Yuri. Até o momento, ele conseguiu aí quatro kills. Uma pro Kacerate. Tá lá. 5 barra 11. Ele fez no pistol. Cara, para com isso. Eu comprei lá o negócio pra ajudar o timão, velho. Caiu o Yuri. O maluco tinha caído. 3x2. Malbis e pesadelo. Pesadelo e Malbis. Cai. O Guerri, que é isso? Tentou acertar ali o... Nossa. Não conseguiu o tiro, mas o Vini consegue. Esse é o clutch que o pesadelo tem que jogar. E olha... Que é isso? Na cara do... Vamos descobrir. No lobby, ele não teria chance. Quê? Ué. Matou o dele. Matou o dele. Ele ainda fez o XNS matar. Ainda causou intriga. Ele ainda causou intriga, né? 2x4. O maluco. Situação dura pro maluco. Cai o pesadelo agora. E aí é 10x9. Ele vai... Ué. Fez a dele. Fiz o meu. Fiz o meu. Fiz o meu. E aí eles já sabem que o Art tá ali no bombe por causa da flecha. O Art mata o terceiro jogador aí do time da T1. É 3x2. Bela HE. Próxima do Malbis ali. Ele vai se posicionando. Vai tentando. Nossa. Deu mais um tirinho. Cai agora o Art. A B é do time da T1. A C4 vai ser plantada. Ou não, né? Vamos ver. O Malbis tá na piscininha. Cacerato. Ah, o rei do bracinho. Olha lá, ó. O rei do bracinho, né? Tá aí. E aí o Pesadelo agora tem aquela situação. Nossa. Tomou. Que isso? Devolveu. E aí é 1x1 que... Vamos ver quem é o rei do Clutch aqui. Porque o Pesadelo é Clutchzeiro e o Cacerato também. Cacerato é o Pesadelo. O Clutch que pode definir a história do confronto. Tá aí em cima, embaixo. E aí... Hoje tem Clutch do Cacerato. Tá aí. O homem é bravo. Vai ou vai? Olha o guerril lá de trás. De Mag-7 ele vai ter que jogar de USP. Tá chamando atenção. Tá tentando encurtar a distância. Ele vai pra cima do XNS. O XNS é uma das miras. Mas quem? Toma. Toma. Nossa. Deu ruim. Mata ele, Zelão. E aí guardou, hein? E aí guardão. Olha o Yuri. Já sabe que os dois estão lá. O Igueri pegou a informação. Consegue. Meu Deus do céu. Round. Pistolinha. Colete do time da T1. Cai. O PRT. O Malbis devolve. Esse tipo de round. A torcida da T1, se acredita, agora já deixa um F no chat de fé. Porque é esses os tipos de round que a T1 tem. Né? Esses é o tipo de round que a T1 costuma tirar da cartola. Aquele round desesperançoso. Aquele round de Eagle, Tech Nine, um colete e um, tá ligado? Olha lá. Olha lá. O Malbis toma o tiro, mas não morre. Agora acaba morrendo. O Arte tá jogando o fino. O fino. Olha o Arte, cara. Jogando o fino. Que isso, Arte? 14 a 12. Tá lá. Em Uberaba já acabou. Em Taboão da Serra também. Nós vamos ver, né? Pira... 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 1x1. Guerri... Meu Deus. Coltzeira Guerri contra Pirulito. Que momento de tensão. É isso que o povo gosta, cara. Que momento de tensão para PRT. Que velho. É aquilo. O round decisivo tá na mão dele. Do outro lado tem o Colt. O Guerri. O que vier é lucro. Se perder, o time ainda continua na frente. Se ganhar, vira herói. Tá aí, ó. 1x1 vazou o Brasil e acabou. O x1 Guerri. Hoje não. Ali, hoje não. Aqui, ó. Confira em mim. Até o final de outubro, velho. Jogando do jeito que tá jogando. Direitinho. Se azaralhar, não. Né? Cacerato derruba a 2. Fica a 3x3. Ele é levado pelo maluco. Que tá aí, ó. Ó. Jogando o CSzinho correto, cara. Decisões boas de meio de round. Adulta, T1. E o time da Fúria não pode ir. O fantasma do 16-14 aparece novamente pra T1. O Vini mata o XMS. O PRT devolve mais uma kill do PRT pra lá dele. O Yuri, um demônio da areia. Já mata aí mais um pra ele. 17 kills. C4 sendo plantada. A bomba tá plantada. É 3x3 maluco e pesadelo e Malbis. Vai ter que ter aí retake do time da Fúria. Tem jogador vindo por trás. O Guerri tá de igual, ainda vivo. O Yuri mata o maluco. O Yuri tá diferente. Cai agora o pesadelo. Tá tudo na mão do Malbis. Mata o Guerri. Ele é o jogador estrela. É Yuri e Cacerato. Essa dupla não perde. Yuri e Cacerato. Cai. O Yuri. E ele subiu pra dar o bote. 16x14. Você não dá o bote pra cima do homem Cacerato, velho. Hoje tem clutch. Ele nem tinha kit. Prorrogação. Prorrogação, cara. E detalhe, né? Quem lembra, lembra. O professor jogando no BBR, eu acho que foi o único time brasileiro que ganhou da Gambit, não é? Né? Então, ó. Cai o pesadelo. Cai também o Malbis. Num plot twist gigantesco. O time da T1 volta. Maluque também. Tá aí, ó. Vai levando. Virou. Virou bagunça, hein? Virou Brasil. Virou terra de ninguém aí, essa banana, velho. Vai indo trocação de um lado pro outro. Todo mundo se encontrando. Cacerato com 28 kills. O Arte com 27. E não é suficiente. Porque o fiscal do Arte tá bravo com o Arte. Né? Tá do outro lado o Maluque. Muitos torcedores aí, né? Vi torcedores da Fúria falando que o Maluque encaixa nessa Fúria aí. Vamos ver. Né? O Maluque aí, cara. Um CS adulto experiente, velho. Vai tomando bastante dano. Deixou o HE. Chegou o Yuri, hein? Chegou o Yuri. Chegou o Yuri. Guerri, hein? Guerri. Cai o Cacerato. Yuri devolve. Yuri já deixou o Maluque. Maguadíssimo. Guerri. Vai pegando a kill. Ele vai sair do adulto. Guerri. Falou, me acorde. HE. Vem flashzinha tabelada. Ó. E vai recuando. Vai batendo e recuando. Ele fala, Arte, mira aqui pra mim, Arte. Tá queimando o Guerri. Cai agora o Vini. Tá vendo? Só de não dar a kill, o Guerri já atrasou muito a situação do time da T1. E o Maluque agora com 10 de HP faz o quê? Não tem muito o que fazer, né? É eliminado. Pela, né? Pela redenção. Vai colocando aí, ó. Smoke pra... Cara, o negócio que eu não entendo a vantagem é nada mais, nada menos que Malbis na floreira. Ai, o Pesadelo abriu muito. Acabou abrindo pra mais de um jogador. Aí a vantagem ficou pro Vini e pro Yuri que conseguiu aqui. O Malbis vai correndo. Se posiciona. Tava com a mira meio bamba. É 1x4. Só o PRT. Cai o PRT. A Fúria tem. Match point nova. Pesadelo queimou um pouquinho. O Malbis tá ali em cima do caixão. Até o momento vem a entrada. Vai tirando. O Malbis segura o carcerato. É 3x4. Vai chegando o Vini. Vantagem boa pro time da T1. 25 segundos apenas. O Pesadelo tá ali. Consegue mais 2 kills e tá lá. Prorrogação nova. Ele acabou se molotovando. Agora viram. Ele falou vazou o PRT. Vai o PRT. O Pesadelo também consegue aqui. O XNS avança. A T1 vem pra uma espécie de tudo ou nada. Consegue 3 kills. 4x2. Arte que tá com 26 de HP e vira e tem um sonho. 40º round. Lá vem o Yuri. Mata o maluque. Falou C4 aqui. C4 aqui. O carcerato tá esperando. Leva o XNS. Ele tava num off angles aí, né? Num ângulo diferenciado. Tava aí. Chegou. Conseguiu aqui o 5x3. A vantagem da FURIA é grande. Se a FURIA fizer esse round, ela vai ter mais 2 match points. Parece que novamente nas grandes cidades do mundo, grandes municípios e bairros, parece que o jogo volta a acabar, né? Nomes de municípios em que esse jogo já acabou. O Arte leva o Malbis. Maringá, hein? Pelotas. São Verardi. Curitiba. Blumenau. Betim. São Léo. Osasco. Suzano. Tá aí, né? Até o momento, 4x2. A bomba não conseguiu ser plantada. O tubarão linguiça tá pronto pra dar o bote. Vem também o Guerri. O Guerri, o grande... Que isso? Que isso? O Guerri, o grande carrasco. Tá tentando junto com o Malbis. Vai. Chegando. O Vini mata. O Vini morre. 4x4. Age a coração. O Arte erra o tiro pra cima do pesadelo. Ele faz Molotov. Cadê a Smoke? Cadê a Smoke? Aí, ó. Chega a Smoke. E agora? Entradinha no Bombe B. Lembrando que já passou aí o Cacerato. Mata o primeiro. Parece que acabou. Parece que acabou. É só o PRT, o XNS. 4x2. Pode pagar produção. Aqui, o PRT ainda levemente, né, velho? Traumatizado. E o XNS, que tem um excelente CS, mas nesse inferno não encaixou. Cai o Cacerato. Calma. A produção segura. 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 O 2x4 vira 2x2. Parece que zicou. O XNS vem. Ele tá querendo. E o PRT também. Será que a Fúria vai entregar? Cara, faça a matemática. O Guerri tá vivo e o PRT também. Não! O PRT devolve no Guerri. É Yuri. Carta 96 e acabou. O Yuri não se mistura com o chat. Tá lá, né? Que beleza, hein? Vamos lá, né? G